Música Está começando mais um Previdência em Foco. Hoje eu vou falar com vocês a respeito dos direitos que as empregadas domésticas têm em relação à Previdência Social. Quais são os benefícios previdenciários que a empregada doméstica tem direito? Pois é, chegaram várias dúvidas a respeito desse assunto. Eu selecionei algumas perguntas e eu vou estar hoje respondendo para vocês. O primeiro e-mail selecionado é da Cleide. Oi, Kátia, meu nome é Cleide, eu adoro o seu programa. Obrigada, Cleide, pela sua audiência. Sou empregada doméstica e estou grávida de três meses. Gostaria de saber se tenho direito ao salário maternidade? Cleide, as empregadas domésticas, elas têm sim direito ao salário maternidade. Inclusive, isso é um direito que está garantido na nossa Constituição Federal. Vamos para a próxima pergunta. Olá, Kátia, meu nome é Ilda, moro em Mauá. Sou empregada doméstica há 15 anos. Estou muito doente e acabo de dar entrada no auxílio doença. Mas não sei como será feito o pagamento. Você pode me ajudar? Ilda, o pagamento do auxílio doença será feito pela Previdência Social. E desde quando você terá direito a receber o valor do auxílio doença? É importante você ficar atenta aos prazos para requerer o auxílio doença. Se for requerido o benefício até 30 dias da data do início da incapacidade, o auxílio doença será pago a contar da data de início da incapacidade. Se você deixar para requerer o auxílio doença depois de 30 dias do início da incapacidade, o benefício começará a ser pago a contar da data da entrada do requerimento. Agora vamos para a nossa última pergunta de hoje. Meu nome é Tereza, moro em Campinas, tenho 61 anos. Sou empregada doméstica há 30 anos e estou me aposentando por idade. E gostaria de continuar trabalhando. A lei permite? Tereza, a lei garante sim o direito a você continuar trabalhando, mesmo estando aposentada. Não há problema nenhum. Porém, é importante você saber que as contribuições para a Previdência Social, elas deverão continuar. Você, como segurada obrigatória da Previdência Social, trabalhando com registro em carteira, mesmo aposentada, deverá manter as suas contribuições previdenciárias em dia. Hoje nós falamos sobre os benefícios previdenciários que as empregadas domésticas têm direito. E aproveitando que o programa está chegando ao fim, eu quero agradecer a participação de vocês, que têm nos enviado uma série de e-mails. E você que ainda não enviou o seu, segue o e-mail previdencienfoco.com.br. Espero você até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho